Hoje eu vou trancar dentro do quarto, não adianta correr Qualquer um bairro que for comigo não vai correr não, vai dar essa porra hoje E a novinha assanhada, vai dar essa porra hoje E as cachorra e a manada, vai dar essa porra hoje E as mina que tão chapada, vai dar essa porra hoje E as que tão cheia de marra, vai dar essa porra hoje E a novinha assanhada, vai dar essa porra hoje E as cachorra e a manada, vai dar essa porra hoje